Olha, eu acho que o que nos levou a trazer o Vitor estudar aqui na Escola da Vista Alegre, não só escolher a escola, mas a educação adventista, é valores. Principalmente o preparo para o futuro, né? Nós somos de família católica e automaticamente já vinha a pergunta, vai colocar numa escola católica, enfim. E a gente escolheu a escola adventista pensando, sobretudo, na questão dos valores. A aula que eu mais gosto, pode só dizer duas, é a aula de educação física e também a de inglês. O que eu e meus amigos gostamos mais de fazer aqui na escola é conversar, jogar bola, ir ao parquinho. Eu amo muito essa escola, acho muito legal ela. Gosto dela, ela é bem estruturada, bem legal, eu tenho vários amigos e uma boa professora. Foi gritante a diferença, porque ele saiu e veio para cá, mudou tudo, o comportamento, a educação, né? A gente dá em casa, mas a escola colabora bastante para isso. A gente percebe um tratamento quase que individualizado com esse aluno, né? Ela tem crescido, desde o primeiro ano que ela estudou aqui na escola, nós notamos uma... Ela desabrochou realmente como criança, né? Isso sempre me impressionou muito, porque a escola é muito acolhedora, ela é muito amorosa, né? Ela é um ambiente familiar. Os professores muito carismáticos sempre gostaram muito deles, sempre deram muito carinho para nós mesmo como convidados. Qualquer dúvida, eles podem ser por e-mail, via agenda, mas no mesmo dia a gente está tendo a resposta, então, acompanhamento 100%. Além do que, eles nos dão um retorno, né? Nós sabemos exatamente o que está acontecendo aqui dentro. E o acolhimento que ele tem, o carinho que ele tem com as professoras, com a diretora, isso dá muita segurança para que a gente possa trabalhar. A educação acadêmica, logicamente, é muito importante, mas eles estão aqui também para se transformar em cidadãos. A aula que eu mais gosto é a aula de religião. E tem também estudo bíblico, que a gente sabe entender sobre a palavra de Deus e ficar mais perto dele. Foi uma repaginada na educação adventista aqui do nosso bairro. O que eu mais gostei aqui nesse novo prédio é que tem o quadro de frente, as salas são mais espaçosas e as carteiras são melhores para estudar. Agora que está tudo coberto, eu me sinto mais segura para poder jogar bola com meus amigos. Estou animado porque o parquinho é coberto, agora a quadra é coberta também. Eu achei bem bonita e bem confortável. E agora estão aí as salas lindas, carteiras novas e toda a estrutura nova, a gente vê o projeto acontecendo. A coisa que eu mais gosto aqui na escola é a sala de aula, porque tem o quadro e tem livros para ler. Os livros que eu mais gosto são os de aventura e de descobertas importantes. Eu só tenho a agradecer pelo que eles têm feito e que eu acredito que meu filho tem se desenvolvido bem. E marcou com certeza a vida da nossa família e das nossas crianças. Eu acho que valeria muito a pena uma pessoa que não conhece a escola vir aqui conhecer. Eu recomendaria. Muito, muito, muito contente e satisfeita com a escola. Eu só tenho que agradecer a essa escola, a esse carinho que a gente recebe e orgulho de dizer que a gente pertence a essa família da Escola Adventista Vista Nega. Eu acho que a gente tem que agradecer a essa família.